Esse é meus amigos, hoje aqui é um vídeozão bem especial, então vai deixando aquele like maroto no vídeo, se inscreva no canal, faça parte dos nossos amigos no Instagram. Bom, isso aqui foi uma dúvida de inscrito, ele perguntou, ele tem um carro lá e está com muita dificuldade de tirar a vela. Ele está com medo de quebrar a vela e ter que fazer cabeçote. Se quebrar lá, não tem jeito, vai ter que arrancar, refazer a rosca lá. Até por isso, eu recomendo a cada 10 mil retirar a vela, limpar a vela, você vê o estado da vela, porque a vela te mostra muito como está o estado do motor, se a vela está muito preta, se ela está enferrujada, enfim. Te mostra muito, cada 10 mil é interessante a gente retirar. Bom, outra coisa mais importante é você utilizar o torque correto. Douglas, nós não temos um torquímetro. Bom, não aperte muito exagerado, dá um aperto firme, mas sem exagerar. Porém, mesmo com o torque correto, ela pode ficar agarrada, porque pode causar o que? Oxidação, se de repente você usa muito etanol, GNV também. Faz com que a vela fique um pouco mais agarrada por oxidação. Se você não tem uma chave correta, você começa a danificar o que? O sextavado. Ele vai começar a ficar o que? Mais arredondado e com mais dificuldade de você soltar. Se isso acontecer, você está com muita dificuldade, você levou no seu mecânico, ele está com dificuldade. Bom, não tem muito o que fazer. Ou você arrisca, ou o carro vai continuar dando problema. De repente você levou porque está falhando muito tempo. É você jogar o que? Um óleo, pode ser um WD-40, qualquer outro que eu só tenho um WD-40 aqui. Pode ser o desengripante comum, aquele comunzinho que você tem lá de R$10. Você vai jogar, não tem problema algum, você vai jogar, ó, lá, vou colocar aqui nesses dois aqui para demonstrar para vocês. Você vai jogar lá no fio de rosca da vela e vai esperar um pouco. Aí você espera aí uns 5 minutos para o produto agir ali e entrar ali no fio de rosca ali que está enferrujado. E você vai tentando, nunca força de uma vez, vai tentando devagar que você vai conseguir, tá? Você vai conseguir. Então evite forçar muito se você ainda não jogou ali, né? Um desengripante, um óleozinho ali e tal. Então faça isso porque vai facilitar muito na remoção da vela. E outra dica, quando for montar a vela, se possível, use o torquímetro e a cada 10 mil retira ela para você fazer uma limpeza e tal, que você não vai ter esses problemas aí desagradáveis, beleza? Então se você já gostou desse vídeo, vai deixando aquele like maroto, se inscreva no canal. Aquele abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.